Saindo agora da Praia da Maranduba, no sentido dos sabores de Minas, fala Rê, Bertinho, olha ali a galeria atrás da Rê, tudo muito perto galera, olha lá, acho que tá uns 50 passos, vamos dizer assim, gostoso hein galera, tem vários, vários trailers né, e também tem aqui né, feirinha né, tudo, tudo galera, já começou, o pessoal já trabalhando ali, e é bem de frente pro mar, o restaurante que a gente vai né, atravessou a Rio Santos, dá pra você ver esse marzão da Praia da Maranduba, e vamos lá, vamos papar, uhuuu, vamos aqui pro amor! Nós vamos almoçar aqui, e eu convido você que ainda não veio para Maranduba, venha pra cá, e você vai experimentar hoje o que Rê? Venha pra cá, aqui tem uma parmegiana maravilhosa, pessoal, eu sonhei com essa parmegiana, então se você ainda não conhece a parmegiana daqui, eu convido você de frente com o mar, você vai vir pra cá, vai comer uma das melhores parmegianas aqui no Sabores de Minas, Tá na hora de... Uauuuu, que bem isso aqui, Rê? Coisa de maluco! Acabou de chegar, olha só gente, a fomeça pela preparação tão carinhosa, que o Sabores de Minas traz aqui pra gente, eu não vejo a hora de saborear esse prato, né? Uma delícia, galera, você que veio pra cá, Maranduba, na Galeria Maranduba, lá, Sabores de Minas está aqui, pra receber você e sua família, tenho certeza que você vai amar! Estamos aqui pra convidar você, que não sabe pra onde ir, o melhor lugar é aqui, Galeria Maranduba, você além de vir pra cá, tem show ao vivo à noite, olha lá, que bacana! Continua cantando, se você não conhece, você vai amar! Olha que gostoso, hein, Rê? Vamos almoçar que agora chegou o nosso almoço, tô feliz demais, a gente sempre come aqui, né? E é uma delícia! Olha lá, um ambiente super agradável, familiar e comida, ó, de qualidade, hein? Tudo pronto pra comer, né, Rê? Fala pra mim! Uau, olha só esse queijo que tá aqui! Que isso! Uma delícia! Se você tá vindo para Ubatuba, galera, você deve parar aqui, passando o Rio Santos, de frente com a Praia da Maranduba, a Galeria da Maranduba, nós estamos aqui nos deliciando com uma parmigina, show de bola, top! Os Sabores de Minas, você não pode perder, vem pra cá, vem! Nós estamos te aguardando! Eita, que delícia! Eita! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 FIFO